Bom, vamos fazer o seguinte, vamos continuar o programa que o show não pode parar, hein? Tem um pet dormindo em casa aí? Quer? Quer garantir uma boa noite de sono? Tarde ou manhã de sono para o seu bichano, para o seu bichinho, para o seu pet? Quer? Ó, vamos fazer o seguinte, a caminha, gente, é um dos itens indispensáveis para o conforto do seu animal. Mesmo que o cão prefira a sua cama e sempre prefere, tá bom? E tem o sofá também que eles adoram. O importante é que o animal tenha seu próprio espaço como seu aconchego. Para nos ajudar a escolher o melhor tipo de cama para o nosso cachorro, recebemos ele, a fera, o adestrador de cães, Rafa Leixo. Tudo bem, Rafa? E aí, tudo bom? Eu vim num dia especial, eu tô muito feliz. É tudo bom, cara. Obrigado, muito saúde. É preciso isso, Scully. É uma abençoa linda. Ela veio dar parabéns para você, Léo. Ela veio demais, Scully. Que coisa linda. Que ruim. Isso, obrigado, obrigado. Dá parabéns para o Léo, então, Scully. Tudo bem, Rafa? E aí, como é que estamos? Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Tudo bem. Que bom você estar aqui, viu? Obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço. Um prazer imenso estar com vocês aqui. Ainda mais para falar de um tema tão polêmico. Sim, polêmico mesmo. Muito polêmico. Muito polêmico. Léo, o Jack dorme aonde? Cara, a gente, olha, dorme na cama. Dorme na cama, a gente vai, joga para a cama, né? Joga para a caminha. Ele sobe. Joga para a cama, ele sobe. Mas como ele sobe? Porque tem a escadinha. Sabe essas coisas? Então, tira a escadinha, não. Ele fica chorando. Ele fica chorando. É um problema, cara. E a gente não dorme direito. Acorda mal. Acorda com dor nas costas. É horrível. Não é prazeroso isso. Eu já tive duas cachorrinhas. E as duas, quando resolviam dormir na cama, você não conseguia dormir, porque elas ficam atravessadas, aí você está dormindo quietinha. Elas dormiram aqui na perna. Daqui a pouco, a perna sua começa a dormir e você quer mudar de posição e não quer atrapalhar. Aí é um problema. Exatamente isso. Gente, existem vários porquês que a gente pode falar sobre o adestramento e que não faz bem. Um deles é o principal, que é o hiperapego, né? O cachorro, a gente acaba estimulando ele ali a esse hiperapego e esse hiperapego, depois a gente não consegue sair de casa. Porque o cachorro está viciado, vamos falar assim? Sim. Está viciado ali em ficar com a gente. A outra coisa, você tem que viajar, aí tem que ficar numa hospedagem. Aquele cachorro acostumou a dormir só com você, não tem a cama dele, não tem o espaço dele. E aí? Então, essa é uma das coisas. A outra coisa, a gente sabe e tem alguns estudos agora que mostram que dormir com o cão, a gente não consegue entrar em sono profundo, porque a gente está sempre preocupado com o nosso cachorro. Ah, então isso. É a mesma coisa que a gente quando vai dormir com uma criança pequena, com o nosso filho pequeno. Pô, meu filho tem três anos. Sabe aquela alegria de falar, nossa, ele dormiu a noite inteira na cama? Por que a gente não faz isso com os nossos cães? Ele dormiu a noite inteira na cama dele? Então, parece que é para o nosso... para mais o nosso prazer. Prazer do que a própria saúde deles e tudo mais, né? Essa é a maior explicação e a melhor de todas. É muito mais para a gente do que para eles. Se a gente for basear em estudos e tudo mais, para o cachorro, o ideal é que ele tenha o canto dele e ele escolha o canto dele. Ah, Rafa, mas aí o pessoal vai falar, ah, mas ele escolheu minha cama. Escolheu porque você incentivou, tá? Se você incentivar o melhor lugar para o seu cachorro, ele vai ficar lá. E às vezes o nosso cachorro tem aquela... Ah, meu cachorro dorme embaixo da pia da cozinha. Eu não quero que ele durme lá. Por que não? Se ele está dormindo lá, é porque ele quer dormir lá. A Scully dorme na minha casa lá, ela dorme na minha dispensa. Porque é geladinho. Ontem estava 16 graus, ela estava assim, virou de barriga para cima, morrendo de calor. Imagina pôr na cama. Com a gente, com eu, com a minha esposa. E cobertor, porque está frio. Para a gente está frio. Para ela, está de boa. Então a gente tem que entender muito isso. Então eu não vou entrar em outra polêmica, mas pode ser um outro assunto, um próximo. Ai, meu Deus. Roupa pet. A gente pode conversar sobre roupa pet também. Eu gosto de polêmica. Você gosta de polemizar? Aproveita que é seu aniversário hoje, polemize. Vamos nessa. Bom, a gente está falando hoje sobre caminha. Como escolher a melhor caminha? Como escolher o melhor para o nosso pet? Boa. Vamos lá. A gente trouxe várias camas aqui, né? E a escolha, ela vai acabar sendo muito mais nossa. Do que para o nosso cachorro. O ideal para o nosso cão, se a gente for falar, o que mais se assemelha seriam as tocas, que seriam como se o cachorro se entocasse, né? Então, vai lá. Ele está dando uma escolhida ali. Vai dar aquela cochilada, né? Ou então, o que eu recomendo muito para os meus alunos é aquela cobertinha no chão, que o cachorro dá aquela cavocada e faz aquela meio caminha, meio enroladinho e deita rodandinho. Então, a minha indicação é essa. Rafa, eu queria tanto uma caminha. Qualquer uma dessas, você pode deixar com o seu cachorro, tá? Então, qualquer cama que você escolher, tá bom. Só que aí vai acontecer aquele negócio, né? Rafa, eu comprei a cama. E ela não gostou. Ele não gostou. Ele não usa. Acontece isso, né? Então, a gente vai dar algumas dicas aqui de como fazer o cachorro gostar da cama. Perfeito, Rafa. Boa, vamos nessa? Bora. Vamos nessa. Tá preparada? Então, vamos lá. Ó, eu gosto de usar bastante a caixa de transporte. Que você pode usar a caixa de transporte para o transporte. Essa é a caixa da Scully, tá? Essa aqui. Essa aí, a amarelinha. Você pode usar tanto para o transporte, quanto eu posso pegar uma dessas caminhas e colocar dentro. Ah, legal. Tem um colchonetezinho, assim, algo desse tipo. Eu posso pegar um colchonete e botar dentro. Ela pode usar tanto como cama, quanto caixa de transporte. É só eu tirar a portinha, que aí ficaria mais ou menos igual aquela lá. Essa aqui, que ela tá nessa daqui, é um futon. Que a Scully também é chique. A Scully é chique. Esse futon é o futon dela, tá? Então, ela gosta muito daqui. Como é que a gente estimula ela a gostar do futon? A gostar da cama? Vou dar uma dica muito master, né? Que é, Scully sobe. Beleza. Então, ela vai ser sempre recompensada em cima da cama. Ah, legal. Aí eu vou lá e recompenso ela. Se ela sair da cama, ó, ela senta lá na cama. Aí eu vou lá e recompenso ela, mais uma vez. Isso a gente vai fazendo com a ração. Aí, da última vez que eu vim, o Léo falou assim, Rafa, mas essa ração aí... Léo, hoje a gente vai usar o super, super recompensa. Tá. Você comprou a caminha do seu cachorro. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um brinquedo tipo esse aqui, que é um brinquedo canino. Tá. Tá? E aí você vai rechear ele com algo que o seu cachorro goste. Pode ser uma fruta ou então você pode até acrescentar a raçãozinha aqui no meio. Ah, que legal. Aqui a gente fez um patezinho de banana com ração. Essa tá boa. E congelamos. Tá gostoso isso. Essa tá boa. A gente congelou. Então, ó, o que eu vou fazer? Scully, cama. Olha a alegria dela. Ela já sabe que ela vai ser recompensada lá. Isso que ele dá muito show. Deita. Aqui eu fico aqui, ó. Então eu faço essa recompensa pra ela em cima da caminha. Isso pode ser usado pra caixa de transporte, isso pode ser usado pra toquinha, isso pode ser usado nesse aqui, naquele ali. E aqui, ó. Ela vai perder. Esse é um brinquedo que ele é interativo, então o que ele faz? Ele faz o cachorro perder o tempo dele ali e ficar ali. E a gente gera essa estimulação, reforço positivo em cima do que a gente gostaria onde o cachorro ficasse. Pra caixa de transporte, pra todos os outros, a gente pode fazer o mesmo sistema. Ô, Rafa, eu queria que você falasse um pouco dos tamanhos também, né? Porque a gente sabe, a gente precisa dar o conforto, a gente vê que a Scully é uma cachorra grande, né? Os tamanhos adequados pra cada pet, pra cada animal. Tá, beleza. As caminhas, independe, tanto faz o tipo de tamanho, tá tudo certo, né? Quanto maior, melhor, obviamente. Mas as caixas, o ideal é que o cachorro, se você vai comprar uma caixinha de transporte ou até mesmo uma toquinha, o ideal é que o cachorro entre de frente e saia de frente. Ou seja, que ele conseguiu fazer a volta. Ele conseguiu fazer a volta. Vamos ver se é a Scully. Essa daqui é a caixa da Scully. Scully, vem aqui. Calma aí que eu já te dou isso aqui. Ela adoro. Ela tá adorando ali. Caixa. Ela é demais. Ela entra na caixa e ela... Ela já fez a volta lá. Pronto. Deita. Tá mais esperta aqui. Eu ia me perder ali dentro. Eu ia me perder ali. Essa já é a caixa dela. Vamos nessa aqui. Aqui, não. Nessa aqui. Errou. Errou. Ela nunca entrou, tá? Primeira vez, ó. Entrou de frente e saiu de frente. Ah, que legal. Então dá pra você fazer esse teste também. Dá pra fazer esse teste. Agora, vamos supor que nem, né? Tem uma menorzinha ali. Vamos ver se a gente consegue botar ela aqui dentro? Eu acho que... Será que você cabe aí? Cama. Ela já usou de uma outra maneira. Ela adaptou. Você adaptou a cama. Tá ótimo, Scully. Tá certo. Agora, Rafa, qual é o tecido ideal pra gente poder... Pra ser fácil de limpar, porque precisa ter uma limpeza, né? Exatamente. Quanto mais fácil pra limpar, melhor. Então a gente tá usando ali um tecido que ele é impermeável. É o... A gente pode... Vamos falar que é tipo aquele aqua block? Então, cara, super fácil de limpar. Não fica sujo. A gente pode fazer a bagunça ali, então pensa, esse que ele tá comendo ali, a banana congelada. Ou então esses mais plásticos, assim, é mais fácil de limpar. Esse aqui é bem legal e interessante, porque... Não sei se dá pra vocês verem daí, mas ele tem um zíper aqui embaixo. Dá sim, né? Acho que dá pra dar, tem uma noção ali. Isso. É, perfeito. No zíper, a gente abre ele inteiro e fica só a capa. O estofado, a almofadinha, tá por dentro. Então, fica super fácil de limpar. Então, a minha recomendação é, sempre que forem comprar, Ah, Rafa, mas esse aqui eu não achei. Tudo bem. Olha o que é fácil pra vocês limparem a capa, o que tá por fora ali. E as caixas também, né? A caixa você jogou uma aguinha ali, bateu uma água. Já ficou mais fácil. Tá super fácil. Seu esquema não é pela beleza, né, Rafa? É pela praticidade. Afinal de contas, você tem que limpar isso sempre, né? É, eu já vi vários felpudos e... Olha aqui, isso aí deve ser difícil de limpar. Também perdi isso. Eu dormiria ali, né? É, eu dormiria ali, exatamente. Mas a gente sempre quer o melhor pro nosso cachorro. Então, o melhor pro meu cão é o que é melhor pra mim. É mais fácil de limpar, é fácil pra ela. Não estraga, que nem ela faz essas bagunças todas aí. Imagina se eu tenho algo que é frágil. Não vai dar conta, vai acabar rapidinho. Então, os que são bonitos, muitos deles, dá também pra limpar. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele também dá pra limpar. Não é falando mal, não. Não, não, é que dá trabalho e às vezes a gente quer praticidade na nossa vida. Cara, esse aqui é muito fácil. Você tira, joga na máquina lá e pra secar, você fez assim e tá seco. Tá seco. Olha que beleza. Praticidade é importante, né? Porque tem que se limpar direto. Sim, sem dúvida. E escale-se divertindo aqui hoje. Ela adora. Ela adora. Ela foi convidada pra sua festa, olha lá. Aê, saiu a banana. Aê, saiu a banana. Aê, saiu a escale. Boa escale. Boa escale. A escale, ela ama difíceis pra tudo. Então, ela já descobriu que se ela jogar pra cima, é mais fácil de tirar. Agora, esse aqui tem uma... Não é muito o nosso assunto, mas vou dar a dica aqui. Que ótimo. Esse aqui, a dica é o seguinte. Tá vendo que ele tem... Deixa eu ver se o pessoal tá filmando. Tá vendo que ele tem três sequências aqui? O de cima aqui tem que ser supra sumo. Ou seja, eu colocaria uma pastinha de ração e aqui em cima a banana. Porque aí faz com que ela fique lambendo. Anda, e ela vai estar sempre com interesse aí. Por aqui e não por aqui, que é a saída maior. Essa dica é master. Então, você vai... Olha lá. Ela roubando a comida. Achou a sua cestinha de petiscos. Você vai trocar um cachorro que vai perder ali cerca de 20 minutos, assim, pra 40 minutos. Ela ajuda muito, né? Ajuda muito. Ajuda. Muito legal. Rafa, demais, cara. Você é demais, cara. Muito bom, muito bom. Rafa, obrigada. É um prazer em conhecer você, conhecer a Scully também. E, é claro, obrigada pelas dicas, que ajudam muito pra quem tá em casa aí, querendo uma caminha pro pet. Obrigada. Ó, vou passar os contatos do Rafa aqui, ó. Procura o Rafa no Instagram lá, tá bom? Fala assim, eu vi você ver Scully no Santa Receita. Pergunta lá que ele é super gente boa, ele vai te atender perfeitamente. Ó, arroba Rafa, arroba Rafa Aleixo, ponto dogleon. Tem o WhatsApp também, que é o 619, tá um pouquinho apagado, 981458003, gente. A idade tá chegando e você não tá vendo aí, né? É, entendi. Deixa eu ver assim, ó. Tá aí no GC, viu, gente? Fique tranquilo. É isso. E aí no GC, viu, gente?